Em sessão conduzida pelo vice-presidente do tribunal, o conselheiro Daniel Goulart, a primeira câmara do TCM de Goiás, julgou 91 processos na terça-feira, 7 de maio. Os demais integrantes, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Pedro Bastos e Maurício Azevedo e o procurador de contas José Américo também participaram remotamente. Os processos foram lidos pela superintendente de secretaria em substituição, Lorena Simão. A intérprete de Libras, Vanusa de Oliveira, fez a tradução de toda a sessão para linguagem de sinais. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. A sessão pode ser revista no canal do TCM no YouTube. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.